Música Bom, eu me chamo Concita, sou do povo Gavião Kikatechei, da região sul do Pará. Estou aqui a convite do Miki, representando os povos daquela região. Faço parte da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E neste momento em que estamos numa discussão contra uma PEC, que realmente joga por terra toda uma Constituição que foi lutada, que já foi garantida, o que me traz aqui é me unir aos outros movimentos para saber, em conjunto, qual é o sentimento que nos une na atual conjuntura política que o Brasil tem enfrentado. A minha perspectiva de vir aqui é de conhecer a luta do outro, porque nós não somos isolados, apesar de vivermos num território demarcado e diferenciado, porque falamos uma língua diferente, mas a nossa luta é igual pelo que eu estou observando no grupo. Então, a luta dos sem terra é a mesma luta que a gente, a luta dos quilombolas nos assemelha, a partir de que essa PEC vem revogar toda uma Constituição já garantida, que ela vem colocar por terra. Então, o direito já garantido, ela também afeta diretamente os quilombolas, porque não reconhece os seus territórios, assim como vai não passar a colocar na mão de um legislativo totalmente arbitrário, contrário aos povos indígenas, o direito de dizer quais são as terras que nos pertencem, até onde nós devemos estar delimitados. Então, isso nos angustia. E, trazendo isso para o grupo, trazendo isso para cá, para esse grande movimento, onde os movimentos sociais estão se reunindo, nós sentimos que nós somos todos irmãos, que apesar da nossa diferença de língua, de cultura de comida, nós somos todos marginalizados, excluídos, nós somos um povo esquecido, à medida em que nós só estamos querendo um direito que já foi garantido, porque nem dono nós somos, nós somos só os guardiões, nem dono nós somos. A diferença entre nós e os grandes latifundiários, os grandes donos de terras, como tem aí os grandes produtores de soja, eles são os donos da terra, eles têm o título, lá ninguém mexe, lá ninguém entra. Por que nós, não os povos originários daqui, não podemos dizer isso? Nós somos os guardiões, nós temos direito a usufruto, mas nós não podemos fazer mais do que isso, guardar. Aliás, é um sentimento de todo povo indígena, nós não queremos destruir onde nós estamos, até mesmo porque, se nós estamos vivos, ainda devemos agradecer a Deus, ao Criador deste lindo e maravilhoso ecossistema, que um se liga com o outro e a gente se liga, à medida em que a gente não quer matar nada que venha depois fazer falta para os nossos filhos, os nossos netos. Eu tenho um sentimento de angústia e que, nesse momento, realmente reflete a minha luta e a luta de todos os povos é que nós somos 900 mil. Nós somos um povo que, apesar de estarmos aqui, quando já chegaram os ditadores da espada de uma cruz que veio matando um povo todo, a nossa luta é pela permanência, a sobrevivência desses saberes milenar que têm permitido nos ficar aqui. E eu olho para a humanidade e vejo uma frieza muito grande, eu vejo uma insensibilidade muito grande, eu vejo um interesse econômico, financeiro, um crescimento que só destrói, que só destrói o meio, destrói as pessoas, destrói a harmonia e as falas das pessoas refletem isso. Quando eles dizem assim, os índios são a pedra de tropeço, a pedra que está no meio. E eu peguei essa palavra de alguém e disse, eu não sou uma pedra, meu povo não é uma pedra. A pedra é fundamental para se construir, então nós somos um elo que ligamos, nós somos um elo que construímos, que preservamos e que mantemos. E hoje o que nós estamos passando dentro de um congresso racista, que não nos permite nem entrar numa sala para discutir os nossos direitos, como aconteceu com a comissão que aprovou, essa PEC da comissão que aprovou, não nos permitiu entrar, não foi nos permitido. E nós sabemos que nós temos o direito de sermos ouvidos. Mas o que manda agora é quem está lá. E quem está lá? Os grandes produtores, as grandes mineradoras que passam como um trator por cima das nossas terras, do nosso povo, matando nossas crianças, nossos saberes, nossa organização social. Então o que eu falo aqui é como nós vamos nos unir agora, antes que o último índio morra, para que você, sociedade, que está me ouvindo agora, possa saber que enquanto eu estava viva, enquanto eu podia falar, nós falamos de uma forma da qual nós conhecemos. Quando o homem entrou aqui, nós o recebemos de braços abertos, achando que ele era o nosso amigo. Hoje nós percebemos que nós trouxemos todo... Nós acolhemos uma destruição que está se seguindo para o final. O que os povos indígenas estão enfrentando. Desses últimos 20 anos para cá, não se compara o que nós enfrentamos desde a chegada das primeiras povos que se dizem civilizados. Então nós estamos sofrendo uma destruição em massa, uma negação de direitos, um genocídio de tal forma brutal que o país está fechando os olhos para o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E nós estamos falando que o Mato Grosso do Sul é uma área de fronteira, de conflito. Por quê? Porque lá é onde acontecem as maiores tragédias, genocídios. À luz dos dias, as maiores barbárias têm acontecido no Mato Grosso do Sul. E o governo tem fechado os olhos para agradar a A ou a B. Entendeu? Os direitos humanos não estão se movimentando para nos defender. Quando é que um índio que morre e a mídia solta outras festas, outras coisas. Quando é que o direito à vida é menos importante do que o direito a uma festa. A gente vê que a mídia não tem interesse de divulgar isso. Por quê? Porque ela também atende a alguns interesses. Não são todos, eu tenho vários amigos na mídia, mas a gente sabe que a informação que chega na casa das pessoas não é a informação verdadeira. E o que eu peço é divulguem, por favor, a nossa luta, compartilhem com a gente. Nos ajude, nos ajude, nos ajude porque nós precisamos. Nós não temos mais do que, nós não temos o que era para nos ajudar, um congresso que faz as leis. O país, o Estado que deveria nos ajudar, é o Estado que quer nos aniquilar. E eu sei que nós resistimos 515 anos. A resistência de saga e de luta dos povos indígenas mantém até hoje. Nós vamos continuar lutando. Nem que seja para dizer para o mundo e para o Brasil que quando nós estávamos vivos, vocês também estavam vivos. Mas quando nós morrermos, que vocês não tiverem mais o oxigênio, porque o dinheiro não vai pagar. Quando vocês não tiverem mais, quando vocês não tiverem mais aquilo que vocês têm, o resto, a natureza, a água, as fontes, os rios secando, aonde vai se colocar todo esse dinheiro. Porque nós não vamos mais estar aqui. Ou talvez estejamos aqui, se nós nos darmos a mão agora. Se vocês tomarem a nossa luta como a de vocês. Porque a PEC, ela é um retrocesso nos direitos garantidos, uma luta entre o legislativo e o executivo. Uma luta entre o legislativo e o poder judiciário. E nessa guerra nós estamos aqui no meio. E não é só as terras indígenas, as áreas de conservação também. Todas elas vão estar no mesmo pacote. Arrendar terras indígenas vai favorecer a quem? Os indígenas não vai favorecer os indígenas. Porque nós não somos comerciantes. Nós não somos grandes empreendedores. Nós vivemos daquilo que nós temos para a subsistência nossa, para o nosso cotidiano, para a nossa alimentação e para a nossa vivência. Nós não precisamos de mais, mais do que isso. Porque nós vivemos até hoje. E até hoje o que a gente precisa é dos nossos direitos serem respeitados e garantidos. Eu faço um apelo aqui para vocês e digo que eu espero que essa luta que nós estamos passando aqui seja não só minha, mas dos quilombolas, dos sem terra, do direito das mulheres, do direito do adolescente e da criança. E eu espero que a minha fala tenha trago você de volta. Não sei onde você está agora. Eu não sei onde você está, onde a sua alma está. Mas eu estou te pedindo, venha para cá. Cai na real. O momento é agora. Você nunca se matou tanto índio como tem morrido agora. Nunca tentou tanto destruir nós, os povos indígenas, como estamos sendo destruídos agora. Então eu te peço. A minha luta não é maior do que a sua. Minha cultura não é mais importante do que a sua. Mas se nós nos unirmos, nós podemos olhar um olho. E eu vou olhar para você e vou dizer assim, você é meu parente. Você é meu irmão. Você corre sangue. O meu sangue não é azul. Meu sangue é vermelho. E eu tenho cinco dedos. Eu tenho dois olhos. Eu tenho um nariz. Eu tenho uma boca. O que nos separa? Eu não sou uma aberração da natureza. Eu sou uma pessoa que tem sentimento. De repente eu posso falar diferente. A minha comida pode ser diferente. Mas nós temos algo que pulsiona aqui dentro. Um sentimento. De dizer. Nós somos todos irmãos. Me ajuda. Por favor. Ajuda o meu povo. Por favor. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Tchau.